Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave? Então galera, vocês lembram do evento da Nike? Onde algumas semanas atrás e alguns meses atrás, houve atualizações neste evento Onde teve itens de graça pra gente E já teve diversas atualizações, né? Já teve atualização de basquete, já teve atualização de futebol Já teve atualização de natal, né? De neve O tema de neve Já teve também de verão E entre outras atualizações que já teve neste evento da Nike Land E galera, mais uma vez esse evento vai estar atualizando E dessa vez o tema vai ser de basquete novamente E alguns itens já foram vazados Só que lembrando galera, isso aqui são um vazamento, tá certo? É informações e vazamento Não é confirmação Esses itens galera, podem ser itens de decoração Podem ser itens do próprio evento, né velho? Porque tem muitos itens neste evento da Nike Que ele fica no próprio jogo e não na nossa conta do Roblox, entendeu? Então fiquem cientes nisso Não bote muita expectativa Eu apenas estou mostrando pra vocês os vazamentos, beleza? Dito isso, mano, esses itens podem ser usados somente no jogo Então não está 100% confirmado E que itens são esses galera? Tá aqui ó, Nike Land Aqui estão alguns possíveis itens da Nike Land Que em breve atualizará E essa atualização vai ser de basquete E os itens basicamente são 4 Basicamente são um short, né? 3D E uma camisa também 3D Esse evento da Nike Land Ele tem bastante roupas 3D Não fiquem muito surpresos com isso, tá certo? Então tá aqui 2 itens Como vocês podem ver E tem também 2 bolas de basquete Com faixa diferente Uma faixa é preta, né? Da Nike E tem outra que é laranja Então tem a versão 1 e a versão 2 Basicamente galera São foram... Foram só 4 itens que foram vazados E esse evento da Nike, mano Vai estar atualizando muito em breve Pra nós, velho Vai ser uma nova atualização E com certeza vai ter muito mais itens Sendo vazado muito em breve, né? Por enquanto só tem esses 4 vazamentos Desses 4 itens, né? Que vai estar chegando em breve E também o mapa da Nike Land Ele deu uma atualizada E agora tem como você colocar alguns códigos Então eu vou estar dando pra vocês alguns códigos, tá certo? Vai estar passando na tela Aí e eu vou estar colocando também dentro do jogo E você vai estar ganhando um pouquinho mais de dinheiro, beleza? É muito bom galera Você ter uma quantidade legal de dinheiro Nesse jogo da Nike Land Porque quando ele atualizar E se caso os itens precisarem comprar com dinheiro do jogo Você já vai ter guardado, entendeu? Então se prepara aí Porque é muito bem importante Mas na maioria das vezes os eventos são com missões, né? Os itens são com missões Mas vai que tenha algum item aí Que seja com dinheiro do jogo Então você já está preparado Então esses são os códigos Que eu estou mostrando pra vocês Você colocando todos eles Você vai ganhar uma boa quantidade de dinheiro aí Por mais é isso galera Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Esse vídeo é bem rapidão, bem raso Porque realmente não tem tanta informação Tanto vazamento sobre esse evento da Nike Só tem o vazamento que o evento vai estar atualizando Muito em breve E tem esses quatro itens vazados É isso galera Tamo junto Valeu, falou E é nóis E é nóis E é nóis Tchau, tchau.